Chegou a hora de pensar na família. No vídeo anterior, a gente começou uma jornada na direção de se tornar gente grande na construção do seu sistema ou do seu código. E a gente aprendeu como controlar a complexidade usando o encapsulamento. Nesse vídeo a gente vai continuar essa jornada e vou falar de outros dois aspectos importantes quando se desenvolve um sistema grande, que são o reuso e a capacidade de abstrair funcionalidades. E esse é o tema central da herança. Meu nome é André e esse curso faz parte de um curso de Programação Oriental de Objetos que está sendo dada na Unicamp e eu imagino que você assistiu os vídeos anteriores a este. Então, vamos primeiro definir o que é herança. Herança é uma capacidade que as classes apresentam na Programação Oriental do Objeto em que uma classe pode ser definida como se fosse uma extensão, uma expansão de uma classe pré-existente. Então, a gente diz que essa classe é herdeira. Uma classe B, se ela for herdeira de uma classe A, eu digo que ela é uma subclasse. E quais são as características que essa subclasse tem? Ela vai possuir os mesmos atributos da superclasse, que a superclasse é a classe que está acima. Ele vai dar o acesso aos métodos da superclasse. A gente vai ver isso em detalhes daqui a pouco. E ela pode fazer o que a gente chama de uma extensão. Ela pode acrescentar atributos e pode acrescentar métodos na classe de cima. Então, a herança é uma forma de você criar uma nova classe que estende a classe que já existe. Por que alguém faz herança? Essa é uma questão muito importante. A gente vai ver duas aplicações muito importantes. A gente até pode tirar outras coisas, mas essas são as duas mais. A primeira é reuso de código. A gente vai ver a importância de você sair reutilizando coisas que você mesmo ou outras pessoas já fizeram e expandindo no seu sistema. E a segunda coisa importante é que a gente vai aprender, e isso gradativamente, a gente não vai ver isso tudo hoje, mas eu começo a dar o ferramental para vocês hoje, que as classes vão ser um mecanismo poderoso para você começar a projetar seu sistema pensando em funcionalizar dados abstratas, que depois vai ter várias implementações possíveis. Hoje você vai começar a entender mais ou menos isso, e depois a gente vai expandir mais essa ideia. Então, para começar a falar sobre classes, a gente vai começar com uma classe específica. E para isso, eu vou convidar vocês novamente a entrar no famoso Java to Learn, que foi o repositório que a gente está usando na disciplina para colocar o nosso código Java. Os exemplos que estão aqui nessa aula e, mais especificamente, você lançar o Binder. Então, no Binder, você vai entrar aqui na pasta Notebooks, Português, OO Java e S07 Herança. E aqui você vai achar essa aula que eu estou mostrando aqui, está certo? Essa aula aqui. Então, nessa aula, a gente vai falar sobre herança e a gente começa com essa classe chamada lista. Vamos ver como é que essa classe é. Então, ela tem atributos, ela tem um vetor de 100 posições, que é a lista, e ela guarda a posição do último elemento. Eu não vou entrar em muitos detalhes do código, é um código simples, e depois eu vou deixar aqui para você dar uma explorada, está certo? Bom, daqui a pouco eu vou falar dessa palavra Protected aqui. Guarda ela aí que daqui a pouco eu falo. Então, tem dois atributos. Um é um vetor, onde ela vai guardar uma lista de números inteiros, e outro é a posição onde está o último. E quando você começa, ele já começa instanciando o vetor de 100 posições, e o último fica na posição menos 1, quer dizer que não tem último por enquanto. Cada vez que eu adiciono, primeiro eu verifico se não estoura o tamanho da lista, se não estourar, eu incremento 1 no último, e na posição do último eu acrescento o item. Então, o adiciona, sempre adiciona um elemento no final do vetor ou no final da lista, e atualiza o último para apontar para esse cara aí. Apontar que eu digo, tem a posição desse cara aí. É isso que ele faz. Outro string, todo mundo já sabe, eu já expliquei em aula anterior, é um método padrão que transforma, toda vez que eu mando imprimir o ponteiro, ele chama implicitamente o método string. Então, nesse caso aqui, eu vou gerar uma string que representa a lista. O que eu faço, basicamente? Depois você pode estudar esse código. Eu itero pelo vetor, eu ando pelo vetor, e vou concatenando os elementos do vetor um do lado do outro, separados por vírgula. Eu monto uma string e devolvo, certo? Bom, então você pode olhar, inclusive, como se usa aqui. Eu dei um new list aqui, adicionei três elementos, o 10, o 15 e o 20, usando o método adicionar, e dei um println L. Então, eu estou chamando implicitamente aqui, na hora que eu mando imprimir o ponteiro, o toString. Então, ele vai imprimir 10, 15 e 20, que são os três elementos da lista, certo? Deixa eu apagar as saídas, porque senão eu vou, a surpresa vai, né? Então, vamos ficar aqui, essa classe, e aqui, essa classe. Ok. Agora, então, eu tenho, então, essa classe, que eu estou chamando de lista, tá certo? Que tem um atributo vLista, o último, eu estou mostrando aqui em OML, né? A gente já viu o que é OML. E eu tenho dois métodos, o adicionar, em que eu adiciono um item, e o toString. Bom, agora, a gente vai ver como eu represento em OML a herança, né? Vamos dizer que eu quero criar uma herança de uma subclasse, eu quero dizer que ela é herdeira de uma superclasse. Então, a classe que é herdeira, que é a de baixo, é sempre chamada de subclasse, e a classe de cima, de quem eu herdo, é sempre chamada de superclasse. O símbolo em OML para representar a herança, é esse triângulo vazado com um traço, né? E, geralmente, eu coloco a superclasse em cima e a subclasse embaixo. Geralmente, não, sempre, né? Eu tenho que colocar em cima e embaixo. Então, isso significa que, quer dizer, sempre, não, teoricamente, até poderia fazer lateralmente, se você quisesse, mas vertical é mais comum, né? Então, aí, você tem, você está dizendo o quê nesse diagrama? Que essa subclasse é herdeira da superclasse, tá certo? Então, vamos ver um exemplo de como isso funciona e o que isso significa, né? Então, a minha classe lista, por exemplo, está aqui em cima, ela pode ter dois herdeiros, como esse aqui. Uma que eu vou chamar de lista estatística e a outra que eu vou chamar de lista útil. O lista estatística, ele acrescentou, e é isso que eu quero mostrar para vocês agora, dois métodos. Um se chama soma e o outro se chama média. Então, a soma vai somar todos os elementos da lista e a média vai calcular a média dos elementos da lista. E a outra criou um método chamado ordena, que vai ordenar os elementos da lista usando um bubble sort, que é um sort bem simplão, só para, não é o mais eficiente, mas é simplão só para a gente olhar aqui. Então, vamos olhar aqui como é que isso aconteceu, o que eu fiz aqui. Então, olha só, eu, então, criei o lista estatística como herdeiro de lista. E aí você vai ver que tem aqui o extends, né? Dizendo que ele é herdeiro, né? E aqui eu fiz o seguinte, eu criei um método de soma, aí você pode dar uma inspecionada aqui, basicamente eu saio andando pelo vetor e somando todos os elementos e retorno a soma. E esse é o da média, que eu testo se tem pelo menos um elemento, né? Para não tirar, senão eu faço uma divisão por zero. Aí eu chamo o método da soma, né? Eu estou chamando o meu próprio método da soma e dividindo pelo número de elementos, mais um, né? Porque o vetor em Java começa em zero. E aí eu calculo a média aqui. Aí você diz, bom, mas André, o que você fez? Você só escreveu dois métodos a mais e toda a outra parte, né? Então, aí entra o segredo da herança, né? Como a gente vai ver aqui, né? O que aconteceu? Deixa eu, eu vou mudar essa ordem depois, ela está fora. Porque eu estou mostrando isso aqui, né? Eu estou mostrando que a lista estatística extends lista, né? Então, é o que eu falei aqui. Para você estabelecer que alguma coisa é um herdeiro, você tem que usar a cláusula extends, dizendo que ele é herdeiro, né? E aí você diz de que classe ele é herdeiro. E aí, você, note, no herdeiro, tanto no ML quanto no Java, você só vai colocar, a gente vai falar só de método, depois a gente vai falar de atributo. Você vai colocar, por exemplo, os métodos que você quer acrescentar, certo? Então, aqui, por exemplo, né? Você quer acrescentar nas classes de baixo, numa delas o soma e o média, aí você coloca os métodos, e aqui o ordena. No ML é a mesma coisa. Eu vou criar as classes herdeiras aqui, e só coloco nas classes os métodos que a classe está acrescentando. Na prática, o que está acontecendo aqui? E é uma coisa importante você ter consciência, né? Você imagina que existe a classe lista, que é essa classe que está aqui, certo? Ela tinha, ela definiu, então, um vetor e definiu um atributo que controla o último elemento. Ele tem o adicionário e tem o toString. Na hora que eu digo que lista está estatística, ela está escrito estática, mas eu acho que minha intenção era falar estatística. É, eu fiz errado aqui, tá? É estatística, né? Eu achei estranho a estática. Na hora que eu fiz o lista estatística ser herdeiro de lista, eu acrescentei o método soma e média. Então, é como se, visualmente, na minha cabeça, eu copiasse tudo o que tinha de lista, né? Então, lista estatística tem todos os elementos, os atributos de método de lista, mas a soma e a média. Então, eu posso acrescentar só a soma e a média, e ela já considera que as outras coisas existem. Ela pode, inclusive, chamar coisas, as outras coisas, usar o vetor e assim por diante. E aí, o objeto também vai se comportar dessa maneira, tá? Ele vai ter todos os atributos da superclasse e métodos, mais os da subclasse. Na prática, na implementação, o estatística, ele tem só o delta, o acréscimo em relação à lista, né? E faz uma referência à classe de cima. Mas na hora de usar, isso tudo, para mim, vai ser transparente, tá certo? Por exemplo, eu quero dar um exemplo para vocês aqui, no Júpiter mesmo, né? Então, eu quero que vocês observem aqui, que essa classe lista estatística, ela está usando o VLista, né? Naturalmente, quer dizer, esse atributo foi herdado da classe de cima, mas a classe, ela usa como se fosse dela. E a ideia é essa mesmo, não é? Tudo o que veio da classe de cima, passa a estar disponível imediatamente na classe de baixo. E é isso. Eu não preciso fazer nenhuma referência especial para dizer que esse cara é da classe de cima, tá certo? E assim por diante. O último também é a mesma coisa. Vocês estão vendo que ele usa naturalmente como se fosse dele, não é? A classe útil segue a mesma lógica, não é? Então, ele acrescenta ou ordena, então é como se ele recebesse tudo da classe de cima e acrescentasse o método ordena e para o objeto é a mesma coisa. Mas, na prática, ele é um delta, né? Ele só tem lá a diferença em relação a classe de cima, apesar de a gente usar ele como se estivesse tudo num pacote só. Tá certo? Bom, agora que a gente entendeu essa parte, eu vou falar um pouquinho sobre aquele protected, que vocês viram lá e que eu deixei meio escondido, tá certo? Bom, eu vou ter que retomar, na verdade, um assunto, então vamos lá. Eu quero retomar lá, que na classe de cima, eu defini esses dois atributos aqui como protected. O que que quer dizer isso? Bom, eu vou ter que retomar um tema que é a visibilidade dos atributos do encapsulamento que eu falei na aula passada. Então, eu disse para vocês que o atributo podia ser privado, quer dizer que só a classe vê o atributo, objetos daquela classe conseguem ver. Pública, quer dizer que todo mundo vê. E protegida, quer dizer que os objetos daquela classe e os herdeiros vêm, mas outros que não sejam os herdeiros, ele e os herdeiros não vão ver o atributo. E no ML, esse protected é representado por esse sustenido aqui, olha. Está dizendo que os atributos são protegidos quando você faz em um ML. Então, vejam que faz sentido a minha decisão. Na hora que eu decidi que os atributos são protegidos, eu permiti o acesso natural deles nos dois herdeiros, que é a classe lista estatística e a classe lista útil. E se eu colocasse como privado? Eu não ia conseguir acesso aos atributos da classe lista. Simplesmente. Eu ia ter que fazer uma forma indireta através de métodos. Tem alguns que defendem a ideia de não usar protegido e fazem tudo privado, só que eu não sei. Na minha opinião, talvez seja um overhead muito grande e eu não consigo ver tantas vantagens assim. Então, quando é necessário, eu uso o protected. Está certo? Bom. Então, a gente entendeu essa parte, né? E vejam só como é que funciona aqui. Quando eu instancio a lista estatística, eu posso, né? Então, eu instanciei CLE com o objeto da classe lista estatística. Eu posso chamar tanto os métodos que ele herdou, por exemplo, adicionar o método que ele herdou, quanto os métodos que ele acrescentou, como soma e média, de forma transparente, como se todos fossem da mesma classe. Então, eu nem percebo esse processo. Tudo fica transparente. Não é lindo isso? A mesma coisa para o listo útil. Então, você vai ver essas duas coisas aqui no Jupyter. Você vai ver as duas listas aqui sendo usadas. E usando o método que ela herdou da superclasse e o método que ela acrescentou de forma transparente. Você não faz nenhuma distinção na hora de usar. Isso é a beleza da orientação objeto, né? Toda essa parte de reuso, toda essa lógica, acontece de forma transparente. Bom, aí agora, vamos adiante, né? Agora vamos acrescentar um atributo, tudo bem? Então, vamos supor que, além de acrescentar métodos, a classe de baixo queira acrescentar um atributo. Por exemplo, vamos pensar que a minha classe listo útil, ela quer ter uma funcionalidade que é o seguinte. Quando você ordena uma lista, pode ser que você tenha duplicatas, né? E aí eu posso querer fazer uma ordenação normal ou uma ordenação removendo as duplicatas, certo? Aí, para o método ordena saber se ele vai ou não tirar as duplicatas, eu vou criar um atributo duplicatas que vai ser true ou false. Se o atributo for verdadeiro, ele remove. Se for falso, ele não remove. Esse atributo eu vou acrescentar só no herdeiro, porque a superclasse não precisa dele. Então, isso é para mostrar que eu posso acrescentar um atributo. E já seguindo a lição que vocês aprenderam do encapsulamento, como atributo é privado, eu acrescentei um GET e um SET para dar acesso externo a esse atributo. Então, se a gente for no Eclipse ver isso funcionando, né? Se a gente quiser ir lá no Eclipse, a gente vai ver aqui eu acrescentando o atributo. Então, notem que eu apenas dei o EXTENDEDLISTA, acrescento o meu atributo. Então, na verdade, ele vai ter todos os atributos da classe de cima, mais um atributo duplicatas que ele acrescentou na classe de baixo. E os dois métodos, GET e SET. Não, os três, né? GET e SET ordena. Então, ele é da tudo de cima e acrescenta esse atributo e esses métodos. Está certo? Aí, novamente, aqui embaixo, eu não preciso diferenciar qual é o atributo que é daqui e qual é o atributo que é da superclasse. Isso é transparente para o sistema. Está certo? É claro que eu não posso criar nenhum atributo que tenha o mesmo nome de um atributo da superclasse, porque isso ia gerar um conflito. Ele não permite. Ele permite para o método, mas isso eu vou falar daqui a pouco. Mas para o atributo, você não pode botar o mesmo nome. Está certo? Então, você vai ter sempre... Então, sempre pelo nome, ele vai saber diferenciar, não é? Se esse é um... Alguma que foi definida aqui, é o que ele é dois, etc. Tudo isso é usado de forma transparente. Então, o que eu fiz aqui, basicamente, foi... Eu fiz a ordenação tradicional, que é um bubble sort, que você pode depois dar uma aprofundada, se você quiser. E aí, eu testo o atributo duplicatas, certo? Se eu pedir para não ter duplicatas, né? Então, se duplicatas for falso, né? Porque aqui... Se o duplicatas for true, eu permito as duplicatas. Se ele for falso, eu não permito. Então, se eu não... Eu dou um note aqui, né? Se o note duplicatas, quer dizer, se o duplicatas for falso, quer dizer, eu não quero duplicatas, né? Então, eu vou fazer aqui um algoritmozinho que remove as duplicatas. Está certo? Aí, você vai ver, então, que na hora de usar essa nova ordenação, E eu acrescentei, por exemplo, 35 duas vezes, o 10, né? E ele ordenou removendo. Então, basicamente, eu instanciei, chamei o método set duplicatas, né? Que foi definido no herdeiro. Se eu colocasse true aqui, ele ia permitir a duplicação. Não é legal isso? Como ele está falso, ele não permite a duplicação. Está vendo? Então, note que aqui, essa classe listutil, ela acrescentou atributos à superclasse. Além, então, ela herdou todos na superclasse, acrescentou. E isso acontece de forma transparente, ok? Bom, é legal. Então, aqui eu estou mostrando o processo, né? Em que eu dei um extends, acrescentei o atributo duplicatas, Dei o get e o set e o ordena. E no ml é a mesma coisa, né? Eu só acrescento. Eu só coloco no ml, na herdeira, Os atributos e os métodos que eu estou acrescentando à classe de cima. Subentende-se no diagrama, Que você está herdando todos os atributos de métodos de cima, E acrescentando novos. Aí, a gente chega à seguinte questão. Pode ser que eu queira sobrescrever um método, não é? Porque eu falei para vocês que eu não posso criar um atributo com o mesmo nome do de cima. Mas eu posso criar um método com o mesmo nome do de cima, certo? E aí, ele vai sobrescrever. Então, o método da subclasse, ele vai sobrescrever o método da superclasse, Se ele tiver a mesma assinatura. O que é a mesma assinatura? Se ele tiver o mesmo nome e os mesmos argumentos. Inclusive na ordem, etc. Essa história da mesma assinatura, Eu vou entrar em mais detalhes no próximo vídeo, Que eu vou falar sobre sobrecarga. Mas, por enquanto, basta você entender o seguinte. Se eu fizer um método igualzinho ao de cima, Seja no nome, seja na configuração dos atributos e do retorno, Ele vai sobrescrever o da superclasse, certo? Então, o que eu estou chamando de assinatura é o nome do método E os tipos dos argumentos, considerando a ordem. Então, a gente vai fazer um exemplo disso aqui. Eu quero retomar aquela ideia de eu criar uma lista sem duplicatas, certo? Só que agora eu não vou mais colocar o atributo. Eu resolvi fazer de uma forma diferente. Eu vou criar um... Eu vou ter o herdeiro lista-util de lista, Que é aquele projeto original, Que ele ordena sem se preocupar com duplicata, certo? Então, o lista-util volta a ser aquele normal, Que não tem mais preocupação, Não tem mais o atributo duplicata, Não se preocupa mais com duplicata. E eu criei um herdeiro agora, Chamado lista-util-no-dupe, Que também tem o método ordena, E esse sim, Retira as duplicatas. É sem duplicatas. Ah, e o atributo? O que aconteceu com ele? Agora eu não vou mais precisar do atributo, Porque você vai perceber que se eu instanciar em list-util, Tá certo? Ele faz com duplicata. Se eu instanciar em list-util no-dupe, Ele vai fazer sem duplicatas. Vamos ver então, O que acontece na prática? Preste atenção, Porque a gente vai ver agora a coisa funcionando. O lista, então, como você já viu, Ele tinha o atributo vlista, O último, o método adicional e o método string. O que o list-util fez? Ele acrescentou o método ordena. Significa que um objeto criado nele, Vai ter toda a configuração que ele deu de cima, Mais o método ordena. Agora, eu criei um lista-util-no-dupe. O que o list-util-no-dupe fez? Ele vai criar um outro método, Com o mesmo nome, Ordena, Igualzinho ao de cima. Tá certo? Na prática, o que ele vai fazer? Se você instanciar um objeto, Como sendo lista-util-no-dupe, Ele vai cancelar o funcionamento do método de ordena, E vai passar a ter um novo método de ordena, Funcionando do jeito dele. Note, Que agora, A diferença entre um e o outro, Vai depender de onde você instanciar o objeto. Repetindo, Se você instanciar o objeto como list-util, Ele vai usar o método original de list-util. Se você instanciar como list-util-no-dupe, Ele vai funcionar com o método de ordena, Que foi sobrescrito. A gente sobrescreveu o método. Tá? Então, a gente vai ver um exemplo aqui agora, Em que eu vou criar um objeto da classe list-util, Não é? E um outro objeto da classe list-util no-dupe. Eu vou igualmente nos dois inserir os dados, E vou chamar o método de ordena igualzinho nos dois. Só que na hora que eu mandar imprimir esse aqui, Ele vai sair com duplicata, Na hora que eu mandar imprimir esse aqui, Ele vai sair sem duplicata. Tá? Você vai conseguir ver isso, Aqui no Jupyter, Né? Então, Vocês estão vendo aqui agora, O método list-util, Voltando ao original, Né? Então, ele estende lista, E ele só faz a ordenação usando o bubble sort. Não tem mais aquele atributo duplicata, Não tem mais nada. Ele só tem o método de ordena. Tá certo? E aí você vai ver o list-util no-dupe, Estendendo o list-util, Né? E ele tem toda a lógica de bubble sort, De ordenação em bubble sort, Mas um algoritmozinho aqui, Que remove as duplicatas. Só que ele não precisa testar atributo nenhum, Porque nesse caso, Se o método de ordena for da subclasse, Ele já vai chamar esse método, Que não tem duplicata. Então aqui, Olha só, Se eu criar um objeto, Lista-util, Adicionar os elementos de ordenar e imprimir, Vocês vão ver, Eu vou dar um play aqui, Que ele vai, É... Pera aí, Deixa eu ver se eu... Eu chamei o list-util no-dupe, Agora deixa eu chamar esse cara aqui. O que você vai ver? Ele vai ordenar com as duplicatas, Tá vendo? Por quê? Porque quando eu instanciei, Eu instanciei no lista-util, Que é a classe de cima, Que tem o ordeno original. Certo? Agora, Se eu instanciar o objeto na classe de baixo, Lista-util no-dupe, Né? O que essa classe de baixo fez? Ela sobrescreveu o método ordena. Então, Eu vou mandar adicionar as mesmas coisas, Quando eu chamar o ordena, É aquela história que eu já mostrei no slide, Ele não vai usar o ordeno original, Ele vai usar o ordeno que ele tem exatamente a mesma assinatura, Ou ele vai usar o ordeno que ele fez substituindo, Né? Então, A ordenação dele, Se você olhar o resultado, Vai ser uma ordenação sem repetição, Porque você está chamando um outro método ordena, Que sobrescreve. Note que para isso, Esse ordena, Do, Nista-util no-dupe, Ele tem que ser exatamente a mesma assinatura do ordena de cima. Por exemplo, Se o ordena de cima for void, Esse cara tem que ser void. Se o ordena de cima não tem parâmetros, Esse aqui também não tem. Tá? Aí ele sobrescreve. Tudo bem? Muito bem. Então, Eu acho que vocês conseguiram entender aqui, Essa parte da sobrescrita. Sobrescrita. E essa parte da sobrescrita, Ela vai interferir em outras partes, Como a gente vai ver agora. Tá certo? É... Bom... As vezes eu preciso fazer uma chamada para o método da superclasse. O que eu quero dizer com isso? Eu quero... Eu quero... As vezes eu preciso, Numa classe, Dizer que eu quero chamar o método da superclasse. Tá certo? E isso é comum, Quando justamente o herdeiro sobrescreve o método da superclasse. Certo? Quando você tem... Você sobrescreve, Algumas vezes, Você quer fazer uma chamada, Mas você quer dizer, Não é o meu que eu quero chamar. Eu quero chamar o de cima. Mas isso acontece em que situação? É porque muitas vezes, O método que sobrescreve, Ele quer aproveitar a coisa que o método da classe anterior fez, E acrescentar a coisa. Vamos entender isso? Através do exemplo do próprio lista... É... Não, esse aqui não. Deixa eu pular esse daqui. Eu não coloquei no slide. Eu vou ter que mostrar... É... Eu vou ter que mostrar no... Eu vou ter que mostrar no código. Tá certo? Vamos olhar aqui... É... Então... O... Esse cara aqui. Esse cara aqui, Eu vou... Aquele... Aquele lista no dupe, Agora eu quero escrever de uma outra maneira. Certo? Alguém pode me dizer assim, André, Olha bem. Quando você fez a herança, Né? Quando você fez a herança, Olha como você organizou a sua herança. Deixa eu mostrar aqui. Você fez uma fila, né? Na sua herança. A herança é assim, ó. A lista, lá em cima. Depois lista o tio. Depois lista o tio no dupe. Só que o lista o tio no dupe, Não aproveita nada do lista o tio. Nada? Né? Então, teoricamente, Ele nem precisava ser herdeiro de lista o tio. Ele poderia ser herdeiro da própria lista. Porque ele só sobrescreveu o mestre do ordeno E não aproveitou nada. Só que se a gente pensar bem, É... O lista o tio no dupe Não precisava reescrever tudo. Concorda? Ele podia ter usado a ordenação de cima E só tirado as duplicatas. Ele podia aproveitar o método de cima. Então, é nesse ponto que a gente chega no super. Por quê? Porque eu quero criar uma classe Que o método ordena, né? Já que eu estou estendendo o lista o tio. Que aproveita a ordenação da superclasse. E depois acrescenta a parte que você remove as duplicatas. O problema é que na hora que eu estou fazendo isso, Se eu chamar somente ordena, Ele vai fazer uma chamada recursiva para ele mesmo. Porque ele está achando que é ele. Ele sobrescreve o de cima, né? Ele está sobrescrevendo. Então, ele... Na hora que você diz assim, ordena, ele chama ele mesmo. Então, tem que ter um jeito de dizer assim, Não, eu quero chamar o ordena da classe que eu estou dando. Da classe de cima. E é para isso que eu uso o super. Então, quando eu uso o super, Eu estou explicitamente dizendo, Chame o ordena de cima. Aí ele vai ordenar a lista. E eu só acrescento a parte em que eu tiro as duplicatas. Aí fica muito mais eficiente. Eu vou reusar um pedaço do código de cima. Tá certo? Então, aí aqui você vai ver novamente aquele mesmo exemplo. E você vai ver que ele vai funcionar do mesmo jeito. Só que agora eu tenho um método lista, Util, Nodup, mais compacto. Porque eu estou reusando o código da classe de cima. Tá certo? Bom, aqui eu deixei alguns outros exemplos, Que eu não vou mostrar aqui na aula, Mas que você pode estudar. Eu fiz uma sobrescrita de outros métodos, etc, etc. Tá certo? Tem um exercício que eu deixei para vocês fazerem aqui, No notebook, Que é esse do Alguém, Alcibíadas e Melissa. Então, você vai entrar aqui no notebook, Você vai ler esse exercício, E você vai fazer. Tá certo? Bom, finalmente, A gente vai chegar à última característica Que a gente vai querer ver. Então, essa é a tarefa de sobrescrita Que vocês vão fazer. Né? O super. Então, quando você chama o construtor, Quando você chama, Eu mostrei que você usa a cláusula super, Então, toda vez que você quiser chamar O método da super classe. Certo? E que você só usa isso, Geralmente só vai ser necessário Quando você estiver sobrescrevendo o método. Porque quando você não estiver sobrescrevendo, Você não precisa escrever super, Porque se você chamar o método, Ele já vai saber que não tem naquela classe, Ele chama de cima automaticamente. Você não precisa escrever super. Eu mostrei para vocês, Que a chamada dos métodos da super classe, Ele é transparente. Tá certo? Então, você não precisa sempre Que eu chamei um método da super classe, Botar o super. Porque ele mesmo vai saber. Ele vai olhar. Tem aqui? Não tem. Ah, então eu vou pegar aqui o D de cima. Transparente. Agora, quando eu estou sobrescrevendo, Eu preciso usar o super para evitar recursão. Tá? Muito bem. A mesma coisa vai valer para o construtor. Certo? É muito comum que o construtor de uma classe de baixo, Né? Faça uma extensão do construtor da super classe. Só que você se lembra que o construtor, Ele é... Ele tem o nome da classe, na verdade. Então, o Java resolveu isso da seguinte maneira. Quando você quer que um construtor chame o construtor da super classe, Né? Você vai usar o super sem o nome do método. Certo? E tem uma razão que depois eu posso explicar em detalhes. Ele vai ter que ser a primeira coisa a ser chamada no construtor. Tá? Então, vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu vou criar agora na lista um construtor em que eu vou dizer o tamanho da lista. Tá certo? Então, você lembra que eu fixava a lista no tamanho fixo de 100, né? E agora, eu... É... Vou... Deixa eu ver aqui. Não. Esse aqui já adiciona. O construtor. Então, vocês lembram que eu usava um tamanho fixo de 100. Agora, eu vou mudar isso e vou criar uma classe que tem um construtor, aquela classe lista. Eu estou voltando para a classe lista. E agora, eu escrevi aqui um construtor. E nesse construtor, eu vou dizer o tamanho que eu quero da lista. De tal maneira que, na hora de instanciar o vetor, ele instancie naquele tamanho que eu escolhi. Certo? Bom. Aí, o que acontece é o seguinte. Vamos agora voltar novamente para aquele exemplo da lista com e sem duplicatas. Mas não aquelas duas heranças. Aquela que eu botei um atributo duplicatas. Vamos voltar para esse exemplo. Espero que eu não esteja confundindo a cabeça de vocês indo para um e indo para o outro. Mas esse é o caso daquela lista útil que tem um atributo duplicata que diz se você tem duplicatas ou não. Certo? Bom. Daí, o que eu quero nesse lista útil é também colocar um construtor. Certo? Só que esse construtor, ele vai receber o tamanho e se vai ter duplicatas ou não. Tá? E esse cara, então, eu quero que ele chame o construtor da superclasse, porque é o construtor da superclasse que cria o vetor. Não é? Então, eu faço assim. Eu coloco super só. Eu não coloco o nome de método. Só super. Ele vai entender que eu estou chamando o construtor da superclasse. E eu vou passar, obviamente, o parâmetro que ele precisa, que é o tamanho. Tá certo? Essa instrução no Java, obrigatoriamente, precisa ser a primeira. Só no construtor. Quando eu chamo o construtor da superclasse, ela precisa ser a primeira chamada. Os outros métodos... Não, isso não é obrigatório. Mas no construtor é. E aí, por exemplo, eu acrescento uma funcionalidade como list duplicatas é igual a duplicatas. Tudo bem? Então, o que eu fiz aqui, foi que eu fiz o construtor lista aqui e o construtor listro tio, que é um herdeiro, que chama o construtor de cima usando o super. E aí, como eu falei para vocês, ele é a primeira instrução a ser chamada e acrescenta mais alguma coisa. Quando você... Algumas coisas importantes para você saber de construtor. Nem sempre a gente tem feito construtor. Não sei se você reparou nisso. Quando você não faz construtor, o Java entende que existe um construtor implícito sem argumentos. Ele é como se ele já predefinisse um de fábrica, existisse um construtor que não tem argumento nenhum e que só faz as coisas internas no Java, porque você não acrescentou nada no construtor. Certo? Então, esse é um construtor implícito. É... Se você declarar somente um construtor com argumentos, certo? Então, você foi lá e declarou um construtor. E esse construtor tem argumento. Ele sozinho. Certo? O construtor sem argumentos, que é aquele implícito, ele vai deixar de existir. Certo? Isso é uma coisa que às vezes complica no Java e que você vai ter que prestar atenção. Então, aquele construtor implícito que você tinha, ele deixa de existir. E aí, toda subclasse também deixa de ter o construtor implícito. Toda subclasse. Porque ele deixou de existir em cima, ele deixou de existir embaixo. E aí, toda subclasse vai precisar declarar um construtor. Certo? Igual, diferente, como você decidir, mas vai precisar declarar o construtor. Nem que seja só para chamar o construtor da superclasse. Tá? Essa é uma regra meio complicada, mas ela é importante. Tá certo? Isso significa que, por exemplo, Na hora que eu fiz essa classe aqui, lista o tio, e eu declarei... Não, essa classe aqui, lista, e eu declarei um construtor, somente um, com parâmetro, tá certo? Todas as subclasses vão ser obrigadas a criar um construtor. Pode ser com o mesmo número de parâmetros, pode ser diferente. Tá? Aqui, você vai ver um exemplo que é a história do construtor sem argumentos. E aí, na hora que eu crio de cima, eu preciso colocar o argumento. E aí, aqui tem um exemplo mostrando que eu também vou ser obrigado, por exemplo, lista estatística. Mesmo no lista estatística, eu fui obrigado a declarar o construtor, porque na hora que a superclasse declarou, eu perdi o implícito. E esse cara aí não precisa fazer nada mais. Tudo bem, eu chamo só o de cima, mas eu preciso declarar. Aí, aqui, vocês vão ver um exemplo usando os novos construtores, né? Vocês já aprenderam a fazer isso, você bota parâmetros aqui no construtor, né? Os novos construtores das classes, etc. Bom, esse exercício aqui, eu vou deixar como um exercício opcional para vocês fazerem. Mas o anterior, que é aquele lá de cima, que é do Doriana, etc, etc, vocês devem fazer, ok? Então, muito bem, muito obrigado. Obrigado, essa é a minha página, se você quiser mais informações sobre a disciplina, se você quiser acompanhar esses vídeos, você pode assinar o canal. Obrigado.